Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Toca Livros apresenta Animais, nossos irmãos De Euripe de Skull Esta obra foi inspirada pelo amor aos animais, que também são filhos de Deus, portanto, nossos irmãos. Irmãos menores, mas irmãos. Menores porque ainda sem a inteligência contínua. Delineia-se ao nosso entendimento que tudo aquilo que é criado por Deus, e todos os seres o são, tem o divino impulso evolutivo. A evolução, assim, para tudo e para todos, é inexorável por lei divina. Vemos como se processa o aperfeiçoamento espiritual dos seres, desde sua criação, palmilhando os reinos naturais, do irracional ao ominal, tudo em sequência, obedecendo a uma escala progressiva perfeita. Progresso alcançado ser a ser, mas sempre com o auxílio permanente que emana do Criador, além daquele que pode e deve partir do próximo. Como principal objetivo, o autor laborou o pensamento e retransmite aos leitores um convite ao despertamento e à maravilha da criação de Deus. Apresenta, para isso, indicativos lógicos para dedução de que, de início, fomos animais também. Tal reflexão se aceita levar-nos-á ao indispensável abandono da indiferença pelo que acontece com os animais, todos eles. Sendo o mundo uma grande casa-escola, cada ser vivo é um inquilino-aluno. Disso decorre que dever cristão individual e intransferível é aquele que levará o aluno da classe superior a arrimar o que vem mais atrás, em aprendizado incessante. Com isso, estaremos ouvindo e agindo segundo os ensinamentos de Jesus relativo ao amor integral. Vida, liberdade, respeito e amor são direitos que requeremos do mundo de forma consuetudinária e ardente, por considerá-los bens inalienáveis. Ora, se acreditamos que os animais são filhos do mesmo pai que aqueles de direito concede, qual a nossa responsabilidade em excluí-los desse contexto? Consideramos que este livro contém a resposta. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Introdução Todos os seres vivos têm direito à vida. Ninguém, a não ser Deus, aquele que criou e que pode concedê-la, pode subtraí-la. A lei universal do equilíbrio na convivência apoia-se no fato de que só será lícito agir mudando algo, quando possível seja reagir ou retroagir recompondo o status quo inicial da ação. Assim, não há como discordar da premissa que em cima a esta página, sendo equivocada qualquer ação que resulte na morte de um ser vivo pelo simples fato de que a morte é irreversível. O objetivo desta obra é sensibilizar os leitores para o fato de que os animais, tanto quanto nós, têm o inalienável e sagrado direito à vida, num viver com respeito e proteção. Para tanto, pesquisamos obras literárias científicas que tratassem de zoologia para alicerçar os aspectos técnicos deste livro. Buscamos encontrar nas religiões os fundamentos filosóficos da vida, a dos animais, inclusive. Visitamos cientistas universitários e com eles nos entrevistamos, em seus laboratórios, levando-nos isso a identificar uma intensa e estreita relação científica homem-animal. Visitamos zoológicos e circos que utilizam animais. Conversamos com inúmeras pessoas ligadas profissionalmente à vida animal. Após a coleta de todo esse material social, filosófico, religioso, científico, propusemos-nos a passar para eventuais interessados, bases adequadas de julgamentos que viessem a possibilitar difíceis decisões em suas vidas, relativas à mudança de pensamento e de comportamento para com os animais. Todos os assuntos expostos nessa obra, citando pessoas, locais ou estatísticas, têm como fontes jornais, agências de notícias nacionais e internacionais, revistas, publicações técnicas, livros e periódicos, além de dados enciclopédicos e notas do nosso arquivo pessoal. Tais fontes foram geralmente citadas para facilitar consultas na eventualidade de interesse em maiores detalhes. Não estamos julgando ninguém a priori, o que seria imperdoável leviandade, mas é inegável que muitas pessoas desconhecem os desdobramentos espirituais das ações no plano material, dentre as quais, infelizmente, incluem-se o desrespeito e a crueldade para com os animais. Informá-las disso, eis o principal motivo desta obra. O que este audiolivro contém não é destinado só para os espíritas como nós. A doutrina espírita é rica em conceitos que abrangem todas as áreas do comportamento humano, máxime o comportamento espiritual. O tema animais não foi excluído dela. Antes, pelo contrário, é pródiga a massa de informações que permeia a literatura espírita, mas de forma generalizada. Por isso, decidimos pela empreitada de estudar todas as possíveis nuances que envolvem a questão, de forma a oferecer aos interessados uma visão mais abrangente e detalhada sobre a vida e a morte desses nossos companheiros de morada terrena e espiritual, os animais. Logo percebemos que as obras que tratam dos animais, se científicas, abordam temas específicos de determinada espécie. Se espíritas, a questão é tratada esparsamente. Das segundas, desprende-se que os animais têm alma, diferente da humana. Inteligência rudimentar, evoluem, sobrevivem à morte e, na Terra, merecem o respeito e a proteção do homem. Restou-nos o desejo de reunir e ampliar o entendimento, já que inúmeros ângulos precisavam de maior iluminação, sendo isso cobrado pelo nosso espírito sob a chancela da curiosidade. Então, saindo dessa superfície, logramos adentrar num mundo maravilhoso onde a vida espelha a sabedoria de Deus e onde entidades angelicais, sempre agindo em nome do bem, cuidam dos animais e por eles têm amor. Todos os indicativos naturais da vida nos conduziram à certeza de que ontem éramos animais, quais os que hoje nos servem. Depois, outras certezas. Amanhã, esse mesmo animal ingressará no reino ominal. Se nós ainda não estivermos no estágio angelical, ele poderá ser da nossa família. A dor que infligimos ao animal coloca-nos diante da lei de causa e efeito como devedores de iguais padecimentos. O mundo é uma grande escola e uma grande casa, como a nossa própria. Todas as casas pertencem a Deus e os seres vivos terrenos nelas não passam de inquilinos temporários. Por tudo isso, todos somos irmãos, homens e animais. Prudente será que o mais breve possível nos integremos no contexto do amor universal, qual a Mãe Natureza que, desde a nossa criação, vem abençoando a todos os seus filhos, homens e animais. Se aos primeiros, por mérito, é dispensado o incomparável dom da inteligência, os segundos estão em seu caminho para disso se beneficiar, tanto quanto os anjos, igualmente por mérito, que têm a pureza e a luz, que estão sempre repassando a humanidade. Eis porque os animais, nossos irmãos inferiorizados na escala biológica, mas herdeiros semelhantes a nós das bêneses divinas, têm os mesmos direitos que requeremos do mundo, a vida, a liberdade, o respeito e o amor. Moveu-nos a preocupação constante de evitar colisões com as ciências e principalmente com a doutrina espírita. Mas, se falhas estão presentes aqui ou ali, e certamente estão, devem todas ser debitadas exclusivamente as nossas lembradas limitações que, desde já, a tolerância dos nossos ouvintes rogamos perdoar. Ao final, implorando inspiração ao Criador, narrarei as seguintes páginas com a alma plena de sincero amor pelos animais, o pedido maior, porém, que fizemos a Deus é que pelo menos um animal se beneficiasse no final deste audiolivro. Capítulo 1 História de um Cão por Luiz Guimarães Eu tive um Cão Chamava-se Veludo Magro Asqueroso Revoltante Imundo Pra dizer numa palavra tudo foi o mais feio cão que houve no mundo Eu recebi-os das mãos de um camarada Na hora da partida o cão gemendo não me queria acompanhar por nada Enfim, malgrado o seu o vim trazendo Meu amigo cabisbaixo mudo olhava-o O sol nas ondas se abismava Adeus me disse e ao afagar veludo nos olhos o seu pranto borbulhava Trata-o bem verás como um rasteiro te indicará os mais sutis perigos Adeus e que esse amigo verdadeiro te console no mundo ermo de amigos Veludo a custo habituou-se a vida que o destino de novo lhe escolhera Sua rugosa pálpebra sentida chorava o antigo dono que perdera Nas longas noites de luar brilhante febril convulso trêmulo agitando a sua cauda caminhava errante a luz da lua tristemente uivando Tussonel Figuer e a lista imensa dos modernos zoológicos doutores dizem que o cão é um animal que pensa talvez tenham razão estes senhores lembro-me ainda trouxe-me o correio cinco meses depois do meu amigo um envelope fartamente cheio era uma carta carta era um artigo contendo a narração miúda e exata da travessia dava-me importantes notícias do Brasil e de La Plata falavam em rios árvores gigantes gabava ao steamer que o levou dizia que a tentar inúmeras empresas contava-me também que a bordo havia mulheres joviais todas francesas assombrava-se muito da ligeira moralidade que encontrou a bordo citava o caso de uma passageira mil coisas mais de que não me recordo finalmente por baixo disso tudo em nota Beni no melhor cursivo recomendava ao pobre do veludo pedindo a Deus que o conservasse vivo enquanto eu lia o cão tranquilo e atento me contemplava e creia que é verdade vi comovido vi nesse momento seus olhos gotejarem de saudade depois lambeu-me as mãos humildemente estendeu-se a meus pés silencioso movendo a cauda e adormeceu contente farto farto de um puro e satisfeito gozo passou-se o tempo finalmente um dia vi-me livre daquele companheiro para nada veludo me servia dei-o a mulher de um velho carvoeiro e respirei graças a Deus já posso dizia eu viver neste bom mundo sem ter de dar diariamente um osso a um bicho vil a um feio cão imundo gosto de animais porém prefiro a essa raça baixa e aduladora uma lasão inglês de cela ou tiro ou uma gata branca cismadora mal respirei porém quando dormia e a negra noite amortalhava tudo senti que a minha porta alguém batia fui ver quem era abri era veludo saltou minhas mãos lambeu meus pés ganindo farejou toda a casa satisfeito e de cansado foi rolar dormindo como uma pedra junto do meu leito praguejei furioso era execrável suportar esse hóspede inoportuno que me seguia como um miserável ladrão ou como um pérfido gatuno e resolvi-me enfim certo é custoso dizê-lo em voz alta e confessá-lo para livrar-me desse cão leproso havia um meio só era matá-lo zunia zunia a asa fúnebre dos ventos ao longe o mar na solidão gemendo arrebentava em nuivos e lamentos distante a instante ia o tufão crescendo chamei veludo ele seguiu-me entanto a fremente borrasca me arrancava dos frios ombros o revolto manto e a chuva meus cabelos fustigava despertei um barqueiro contra o vento contra as ondas coléricas vogamos dava-me força o torvo pensamento peguei num remo e com furor remamos veludo a proa olhava-me choroso como cordeiro no final momento embora era fatal era forçoso livrar-me enfim desse animal nojento no largo mar ergui-o nos meus braços e arremessei-o às ondas de repente ele moveu gemendo os membros laços lutando contra a morte era pungente eu voltei à terra entrei em casa o vento os unia sempre na amplidão profundo e pareceu-me ouvir o atroz lamento de veludo nas ondas moribundo mas ao despir dos ombros o meu manto eu notei grande dor haver perdido uma relíquia que eu prezava tanto era um cordão de prata eu tinha o unido contra o meu coração constantemente e conservava no maior recato pois a minha mãe me dera essa corrente e suspenso a corrente o seu retrato certo cair além no mar profundo no eterno abismo que devora tudo e foi o cão foi esse cão imundo a causa do meu mal ah se veludo duas vidas tivera duas vidas eu arrancaria aquela besta morta e aquelas visentranhas corrompidas nisto eu senti uivar a minha porta corri abri era veludo arfava estendeu-se aos meus pés e docemente deixou cair da boca que espumava a medalha suspensa da corrente fora crível a Deus ajoelhado junto do cão estupefato absorto palpei-lhe o corpo estava enregelado sacudiu chameio estava morto o autor desse lírico e não monumental em todos os sentidos poema ora apresentado na ortografia original Luiz Caetano Pereira Guimarães Júnior nasceu no Rio de Janeiro em 1845 e desencarnou em Lisboa em 1898 diplomata de carreira serviu em diversos países foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras aqui em alguns instantes encantar dolorido parece vir das entranhas mais recônditas da alma de alguém desterrado ficando difícil definir se o espelho da solidão e da saudade refletia o viajante ou seu cão os sentimentos do poeta indicam que talvez tenham sido inspirados nele próprio a sua vida nômade como acontece com os diplomatas deixando pra trás lembranças amores saudades na infância lendo a história de um cão num dos tomos de o tesouro da juventude fiquei fiquei dias e dias impressionado com o discurso nele embutido em defesa dos animais dificilmente a fidelidade a humildade e o perdão virtudes aqui atribuídas aos cães e tão deslembradas entre muitos homens encontrarão paralelo narrativo como esse sensibilizado pelo poema seguramente isso muito influenciou a minha postura para com os animais desde então e a cada leitura tanto a partir da primeira quanto agora já decorrido cinquenta anos gotas de pranto orvalham-me o rosto Capítulo 2 A Terra Suponha ciência que o nosso planeta teria se formado aproximadamente 4,5 bilhões de anos a partir de uma porção gasosa de altíssima temperatura que teria se desprendido do Sol Há outra hipótese científica concentração de nuvens gasosas as quais nesse caso teriam formado todo o sistema solar A última hipótese configura que a tremenda massa concentrada em movimento expansionista pela vastidão cósmica girando em grande velocidade teria feito desprender porções incandescentes que teriam originado os planetas tais porções por força da lei da atração dos corpos tornaram-se cativas da massa central tendo elas próprias movimentos orbitais eternos em ambas as hipóteses temos que a Terra é filha do Sol a porção que constituiu a Terra deslocando-se ao redor do Sol numa órbita elíptica teve desde o início a velocidade constante de aproximadamente 108 quilômetros por hora na velocidade de translação esse movimento é chamado de revolução e se dá num plano imaginário cuja órbita é da eclíptica círculo máximo na esfera celeste o qual corresponde à órbita aparente do Sol em volta da Terra por dia a Terra percorre 2,5 milhões de quilômetros girando sobre si mesma movimento de rotação durando 24 horas cada giro completo essa matéria tendeu a arredondar-se além de paulatinamente perder calor e em consequência resfriar-se nesse resfriamento essa gigantesca massa gasosa teria se condensado e decantado enrijecendo e fraturando a sua camada exterior por enrugamento de ser um núcleo até hoje fundente pouco se sabe o centro da Terra está a 6.366 quilômetros da superfície e é constituída de níquel e ferro em estado de fusão a uma temperatura que oscila de 2.500 a 5.000 graus celsius por sua composição esse núcleo recebeu o nome de nife nome formado pelas primeiras sílabas dos elementos citados as notícias mais concretas a respeito desse núcleo são dadas periodicamente pelos vulcões quando ativos funcionando eles como autênticas válvulas de segurança planetárias a solidificação da superfície terrestre fez surgirem as rochas as quais emanavam grandes quantidades de gases e vapores absolutamente impróprio a qualquer espécie de vida conhecida tal ambiente durou aproximadamente 2 bilhões de anos fazendo da terra um panorama indescritível e quase inimaginável predominavam violentíssimas tempestades erupções volcânicas constantes raios furacões e etc a atmosfera formou-se de espessas camadas de nuvens que envolveram e escureceram todo esse novo corpo celeste por milhões e milhões de anos a tendência tinha que ser mesmo resfriamento até porque tal barreira impedia a chegada de raios solares a eletricidade acumulou-se em proporções fantásticas em condições ideais o hidrogênio e o oxigênio se uniram molecularmente e inimagináveis quantidades de vapor se formaram ao se condensar todo esse vapor recebeu o bombardeio das tremendas forças energéticas vindas de baixo emanação de calor gases e tempestades da superfície terrestre e de cima raios solares que desde então e para sempre chegavam e chegam ao planeta e então choveu torrencialmente por séculos e séculos enormes porções da crosta terrestre foram submersas mares e oceanos foram formados de águas escaldantes tais águas acabaram por se resfriar resfriando igualmente as rochas sobre as quais repousaram após incontáveis mudanças de lugar em movimentos de acomodação de que atualmente sobraram quase que imperceptíveis vestígios os maremotos nascentes naturais deram origem e perpetuidade a incontáveis lagos e rios nos rios as águas sempre afloram por escoamento dos lençóis hidrográficos nos lagos estabilizam o vazante acomodando-se assim aos poucos milênios perpassando sobre milênios a calma envolveu as águas a temperatura decaindo enormemente dividiu a Terra em locais gelados polos zonas quentes trópicos e as zonas temperadas as regiões intermediárias em razão da órbita em torno do Sol com o afastamento progressivo para retorno compulsório e exato no tempo surgiram as estações climáticas dois bilhões de anos tinham decorrido estudos científicos utilizando simulações em computador sobre o comportamento dos planetas vizinhos demonstraram que a Terra e somente a Terra em todo o sistema solar possui condições de abrigar vida inteligente os dados recentes são das revistas e Science dos Estados Unidos e Natural da Inglaterra e naturalmente reportam-se a um modelo terreno de vida ou semelhante a ele atividades vulcânicas variando enormemente as temperaturas ambientes nuvem de gases ácidos envolvendo o planeta mudanças do eixo de tempo em tempo grandes modificações climáticas planetas com enormes massas e satélites de dimensões bem menores que as da Lua e etc tais foram alguns dos impedimentos da vida que foram observados em planetas como Marte Vênus Júpiter e Saturno já o planeta Terra o bem comportado da turma a Lua com a sua formidável força gravitacional prende-o a um eixo fixo gerando um clima estável dividindo-o em estações definidas e que se repetem regularmente ano a ano dois planetas gigantes são verdadeiros guardiões terrestres Júpiter 318 vezes a massa da Terra e Saturno 95 protegem-na contra cometas atuando como espanadores enviando-os para o espaço interestelar evitando que eles se choquem com ela bem como os demais planetas do sistema solar isso há bilhões de anos ao girar em torno do Sol a Terra mantém fixo seu eixo levemente inclinado em relação a ele os cientistas estão convencidos de que tal inclinação se deve também a influência gravitacional da Lua concluem os estudiosos que sem a Lua não haveria vida na Terra pois o clima seria irregular calcular calculam os astrônomos norte-americanos que no universo conhecido há pelo menos quatro mil planetas com ambiente semelhante ao terrestre neles deve haver satélites similares ao nosso e vida também como a nossa conhecendo todos esses fatos cada vez mais a ciência se curva ante a grandeza do Criador inteligência suprema e causa primária de todas as coisas segundo Kardec fez constar como resposta a questão primeira de O Livro dos Espíritos o que é Deus temos assim que muitos cientistas primeiro através do cérebro e depois do coração da admiração a Deus passam a amá-lo transformando-se em pobres de espírito humildes brandos e pacíficos os quais são segundo Jesus os bem-aventurados herdeiros da terra e do reino dos céus Mateus versículo 5 capítulo 3 a 4 capítulo 3 a lua simultaneamente a criação da terra foi criada a lua sua origem e primeiros tempos em tudo se assemelha à terra a grande diferença entre ambas é que depois de 3 bilhões de anos a atividade interna lunar cessou os enormes meteoritos que a bombardearam desde o início tornaram-se mais raros com o resfriamento houve a solidificação da superfície o núcleo relativamente pastoso tem uma temperatura central estimada em 1500 graus celsius os dados sobre a estrutura e as temperaturas lunares foram confirmados pelas seis missões apolo sob responsabilidade dos estados unidos todavia é muito pouco que se sabe sobre o nosso satélite o espírito emmanuel no livro a caminho da luz leciona que a lua é fundamentalmente uma âncora do planeta terra proporcionando equilíbrio nos movimentos eternos de translação forças de estabilização planetárias e ação decisiva na criação e reprodução de todas as espécies marés a lua tem órbita cativa em redor da terra realizando seu próprio deslocamento e em consequência provocando as marés pelas marés duas vezes ao dia as águas dos mares sofrem fluxo e refluxo igualmente isso ocorre com os lagos lagoas e mesmo os rios porém é imperceptível em face dos volumes consideráveis das marés tanto quanto da lua pouco se sabe o que teria levado a natureza Deus a criá-las ainda não existe resposta convincente o futuro certamente reserva para a humanidade o uso dessa verdadeira bênção de nossa parte talvez até com alguma imprudência comparamos as marés com as pedras preciosas aventando seu emprego são eternas e multimilenárias são extremamente atraentes o seu estudo quanto a formação instiga a imaginação sua finalidade ainda não foi definida das pedras preciosas tirante as joias ou seu emprego comercial como elevados ativos financeiros a ciência as empregará seja em fibras óticas em medicina nuclear em eletrônica ou como instrumentos de radiocomunicação espacial das marés pela hidrodinâmica um estudo matemático dos movimentos dos líquidos por certo os homens extrairão infindáveis aplicações valendo-se de tão colossal inesgotável e límpida fonte de energia você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça de se inscrever